Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. E eu tô aqui no Feather Family hoje, por uma ocasião meio especial e aleatória, mas que é o tipo de coisa que a barra de pesquisa do Windows ali embaixo proporciona às vezes, com curiosidades e dizendo que é digital coisa. Então, hoje é dia mundial do casuar, né, que é esse pássaro aqui. Muita coisa que tem dia, assim, tipo, dia disso, dia daquilo, eu fico sabendo só por essa barrinha de pesquisa que tem curiosidades. Eu acho legal, às vezes, me dar ideias de tema pra vídeo. Então, esse pássaro não pode voar, como vocês podem ver que o jogo tá me avisando aqui. Tudo que eu posso fazer é correr por aí. Tô curiosa pra ver que som que eles botaram no jogo pra ele, porque, mano, esse bicho faz um som muito doido. É um som que eu acho que, hoje em dia, se não me engano, é considerado o mais próximo que a gente pode ter do som de um T-Rex, de dinossauros. Porque, realmente, na verdade, na biologia, os pássaros meio que já são dinossauros. Agora, assim, exatamente por que ali a coisa da... Como é que se diz? Não sei se é etimologia, taxonomia. Eu não sei explicar por quê, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas, sim, os pássaros, eles são dinossauros. Então, eles são dinossauros modernos. A gente já tem dinossauros aqui, hoje em dia. Ele faz um som muito grave. Muita gente diz que nem dá pra ouvir direito. Tem muita gente que não ouve, porque ele faz uma frequência muito baixa. Tem gente que não escuta. Por exemplo, os meus pais não escutam. É uma frequência muito baixa, mas eu consigo ouvir um pouquinho essa frequência. Quero ver como é que eles botaram esse som no jogo, né? Porque ele, na verdade, é um som territorial, né? Ele fala... Ele fala... Ele faz pra marcar território. Mas é um... Como eu falei, é um som muito difícil de escutar. Muita gente que diz que viu pessoalmente o bicho diz que só vendo pessoalmente pra ter uma noção de como é. Porque, realmente, tu sente vibrando tua espinha com o som dele, né? Vamos ver como é que eles fizeram no jogo. Talvez seja alguma outra vocalização também. Ó, é um som grave também. Acho que não chega a ser esse que eu falei, mas você já pode ter uma ideia do quão grave é a voz desse bichinho. Um bichinho. Então, como eu tava falando, tem gente que vê esse bicho pessoalmente e diz que é só vendo pessoalmente pra ter uma noção. Porque esse som dá pra sentir nos ossos vibrando esse som. Uma frequência muito baixa. Um tremor, assim. Agora, tu imagina num T-Rex. Se esse bicho aqui... Ele não é uma ave pequena, né? Ele é bem grande e muito forte também. Perigoso. Mas aí, tu imagina um dinossauro, um T-Rex daquele tamanho, fazendo esse som. Imagina o quão assustador não seria. Mesmo que não fosse um rugido, como a gente vê nos filmes, né? As pessoas, geralmente, nos filmes colocam sons gritados. Realmente, quando a gente vê no Jurassic Park e tudo. Mas os pesquisadores, né? Os paleontólogos, eles estimam que, na verdade, eles não faziam som assim. Não da forma como a gente vê nos filmes, por exemplo. Tipo, literalmente, a Rex, a T-Rex, né? Ela pegando um Carnotauro no meio de uma erupção de vulcão, pisando no Carnotauro e parando pra rugir. Daí, ela se assusta com a onda lá do vulcão e sai correr. Incrível, né? Eles sempre têm que rugir nos momentos muito aleatórios só pra parar e rugir. É, na vida real, não é bem assim que funciona. Com nenhum animal, na verdade. E, mesmo assim, não quer dizer que não seja assustador. Como eu falei, imagina um som grave que treme a espinha num bicho do tamanho de um T-Rex. Muito doido. Então, vocês podem ver ali as garras. Eu acho que o jogo... Eu não posso voar, não posso subir em alguma coisa. O jogo, ele faz bem certinho até a anatomia dos pássaros. Pular consigo? Consigo. Ó, pulei na pedra. Olha as garrinhas do bichinho. As garrinhas inofensivas. Parece um... Dromensaurid, né? Um Velociraptor. Outra Raptor. E é isso. Eu achei que seria interessante trazer um videozinho com essa temática. Daí eu fui verificar se eu tinha apenas o bastante pra comprar o casuar aqui no jogo. E eu tinha. Então, aqui tô eu. Eu não entendo mais muito sobre isso, sobre essa ave, né? Além do que eu já falei. Mas eu acho... Eu acho um bicho muito legal. Um cogumelo. Não dá pra pegar o cogumelo. Ai! Mano, eu sempre me dou mal com a água nesse jogo. Ai, que isso? Mano, olha que som sinistro. Parece um rosnado, realmente. Vou pegar um coelho. Ué, cadê? Sumiu. Sumiu o ícone do coelho. Não, não era do coelho. Alguma coisa que eu passei aqui. Aqui, ó. Por dente de leão. Vou comer. Um dinossauro comendo flores. O coelho é só o E aqui, ó. Tadinho. A gente pega ele instantaneamente e mata. Tadinho. Eu não posso voar. Boar. Tem uma pontezinha ali. Os patinhos dele na ponte. Ah, eu não sou muito em socializar nos jogos e tal, mas eu tenho que mudar isso. Ou, às vezes, acabo generalizando, eu acho. Achando que só vai ter coisas tóxicas, né? Em jogos, assim. Mas nesse aqui, provavelmente, não tem. Acho que eu nunca vi alguma coisa tóxica nesse jogo. Até porque ele não tem PVP e tal. Eu acho que isso facilita. E eu preciso realmente melhorar a minha questão com o esteto social. Então, eu vou falar no chat. Feliz de Mundial do Casuar. Espalhar a palavra do Casuar. Aceita a minha carinha. Talvez tem umas coisas bem aleatórias no chat. Eu aceito. O que acontece se eu cair aqui? Ah, eu não posso? Tem uma parede me barrando. O mecanismo anti-suicídio do jogo. O mecanismo que impede a gente de cair pro vácuo. Nossa, olha. Gente, olha isso. Eu sempre me ferro na água. Olha isso. É incrível. Ah, eu consigo meio que escalar as coisas? Ai, não. Tá. Desisto. Deixa eu teleportar. A aldeia. Eu tava pensando em falar mais uma mensagem ali. Chegar perto das pessoas falando isso. Mas eu não sei se o Roblox não tem alguma coisa pra impedir a gente de repetir coisas. Então, sei lá. Outro coelho. Você não aceitou a minha carinha. Mano, como você aceita a carinha? O que é isso? Minhoca. Comer minhoca. Um sapo. Frog. Tá vindo o sapo. Legal, a gente realmente meio que escala ali. Nunca tinha jogado com uma ave que não voa aqui, eu acho. Acho que o Dodô, mas sei lá. Não vingou. Aquela game pra gente Dodô. Olha, flores de lótus. Ai, minha voz. Flores de lótus. Que lindo. É uma caverninha. Bonitinho. Consigo escalar isso aqui? Ai, não. Fiquei presa, cara. É, acho que não vai, não. Preda. Estão em cima da Preda. Olha, tem os outros emotes dele. Eu não vi. Deixa eu ver. Tá, tem esse, né? Que é o som. Dois. A luz ele deita. Três. Ele cisca. Quatro. Que ele morre. Se eu não me engano, eles chamam de machucar. É, mostrar. Que? Que isso? Ele se exibindo? Arrumando as penas. E o sete. Acho que é o olho, né? É, o sete é sempre fechar e abrir o olho. Pera. O olho dele é meio escuro. É meio difícil de ver. É, esse eu não cheguei a mexer na cor pra ficar bem... Bem típico de casuar mesmo. Já que é o foco do vídeo. Até que o bichinho é rápido. Sei lá. Escalar a montanha. O que tem aqui? Tinha alguma coisa aqui. Ramo. Soltar ramo. Soltei o ramo lá embaixo. Boa sorte, ramo. Será que eu consigo subir nessa árvore ali? Ai. Não. Farei miseravelmente. Eu tô escondendo a árvore. O cara tem um tronco me impedindo agora. Um mangalho. Ai, droga, caí. Deixa eu pra lá. Olha como ele tem as penas meio bagunçadas, parece. Aqui, ó. Esses são os cogumelos? Uns fungos? Ai, ai. Bonitinho essas coisas iluminadas aqui. Isso aqui. Ah, uma porta secreta. O que é isso? É uma bola de cristal? Olha. Ler a sorte. Previsões. Nossa, fazia tempo que eu não via coisas do tipo. Vamos ver. Vamos ver o nosso futuro. Uh, it might be true one day. A sorte, a minha sorte vai se tornar verdade um dia. Legal, eu vou ter sorte um dia. Eu vou ter sorte um dia. Que isso? Poleiro. Mano, olha o tamanho do bicho no poleiro. Incrível. Escadinha. Caminha. Eu achei esse lugarzinho aconchegante. Pena que eu sou tão grande perto dele. Daí acaba sendo aconchegante em excesso, ou seja, claustrofóbico. Deixa eu teleportar pra outro lugar. Montanha de gelo. Olha, eu tô bem azul agora. Não sei o bicho já era azul na cabeça, mas parece que tá mais azul. Tá tudo azul. Ui! Ah, caí. Um englu. E tem alguém aqui. Que isso? Um fênix? Ok. Vou deixar a fênix ter sua privacidade. Olha ali uma caverninha de gelo com estalactites. Bonitinho. Daí eu entro num labirinto. Não consigo mais sair, imagina. Ah, tem mais igluz. Eita. Ok. Esse iglu pode ser meu. Não invada meu iglu. Eu sou um casuar feroz e territorial. Eu vou rasgar as suas entranhas com minhas garras de raptor. E fazer sua espinha vibrar com o meu som grave de baixíssima frequência. Ah, minha mensagem de cima já subiu? Então eu vou falar de novo aqui, ó. Feliz dia mundial do casuar. Leiam, leiam, leiam. Leiam, leiam. Me deem parabéns. Eu vou espalhar a palavra pra que todos saibam que hoje é o dia mundial do casuar. Isso é muito importante. Eita, o que é isso? O que é isso? É uma luz? Ah, é um ovo de fênix. Nossa, eles brilham. Eu não sabia que eles brilhavam assim. Que legal. Pedra. Tronco. Legal, a maioria das coisas que eu ponho em cima eu tô conseguindo realmente ficar em cima. Diferente de vários outros jogos que eu me atrapalho toda. Campo de fantasia. Esse lugar é bem bonito, se não me engano. É, bem bonito. Eu gosto muito daqui. Acho muito bonito. Tem esses cristais. Ah, tem flor de lótus também. Ah não, água. Coisas que brilham. Coisas assim me chamam muito a atenção. Tem umas coisas assim no Dracônia também. Dracônia é um jogo muito bonito. Bem diferente também. É um dos pouquíssimos jogos. Acho que além deles só tem um outro. Day of Dragons. Assim, de PC que tu realmente, tu pode ser o dragão. Tu não tem que, ah, lutar com o dragão. Montar no dragão. Não, tu é o dragão, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre quis. E tem muita pouca coisa. Jogos de animais no geral sempre teve muita pouca coisa. Agora, ultimamente que tem mudado isso nos últimos anos. Mas antigamente não tinha quase nada. O Wolf Quest era uma relíquia pra mim. Quando descobri a versão antiga, no caso. Enfim, daí dos dragões mais ainda. E agora tem o Dracônia. Tem o Day of Dragons. Acho que tem outros aqui no Roblox. Mas o Dracônia... Mano, o Dracônia é muito lindo. Ele tem seus problemas. Ele é muito mal otimizado ainda, infelizmente. Ele tá numa fase muito, muito cedo. Assim, tipo, muito inicial do desenvolvimento dele. Keep meio pequeno também, assim como o Wolf Quest. Talvez até menor. Mas enfim, é um jogo muito lindo. Ele tem umas paisagens, assim. Tem umas coisas mágicas. Tem umas coisas que brilham e tu pode voar pelo mapa também. Enfim, eu acho um jogo muito lindo. Tem seus defeitos, tem suas coisas. Mas ele é muito lindo. Eu vou deixar no card aqui em cima pra gente dele. Se vocês quiserem ver. Enfim, acho que eu já vou encerrando aqui esse videozinho sobre Casuar. A gente já... Eu acho que a gente já ficou um bom tempo louvando o Casuar pelo dia dele. Deixa eu ficar em cima desse cogumelo. Olha que imponência. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Vou fazer sons. Dessa vez não são ivos, né? Mas sons. Tchau, tchau. Amém.